Eu também, mano, eu tô... Não, eu já comecei o vídeo, já. Comecei o vídeo? Comecei, mano. Tá suando a mão, bosta a mão suada. Mano, eu tô suado. Explica, pessoal, o que vai acontecer. Não tem coragem, mano. Você tem, Gato, você tem. Não tem, mano. Sei lá, deixa eu ver isso aqui. Mano, peguei uma câmera desprestada, gapinha. Porque nós tá aqui no estúdio de tatuagem. E o Renato falou que eu não dei tatuagem pro caçador. E eu sempre falei pra ele que... Ó, assim, essa é a tatuagem de caçador. Deixa eu explicar que você tá nervoso. Tá. Galera, a gente tá aqui no estúdio com o Mano Pedro. E o Bruno, ele tá tatuando aqui um acalopsito, tá ligado? É, mano. Ó lá, acalopsito do Bruno. Isso. E aí o Léo sempre me falou que se um dia ele fosse fazer a árvore, eu ia fazer. É. Tá ligado? Só que ele... Daí ele tava aqui conversando e ainda surgiu um... Deu que eu furar o meu primeiro brinco. É, e eu ia gravar, eu ia furar o... Aí ele tava mó, mó, mó chão com o peito. Vai furar, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, mano. Eu furo o brinco. Mas agora, vamos aproveitar que nós já tá aqui e ainda vai fazer ela. Eu vou fazer a tatuagem. Eu nunca fiz uma tatuagem. Mano... Ele vai fazer a tatuagem. Só que ele falou que tem uma pele morta ali e eu posso desenhar. E treinar. Mano, na moral, eu não tô com coragem nenhuma, mano. Não, eu não tô com coragem nenhuma, rapaziada. Senhor Jesus. Eu vou dizer que é uma maçãzinha. Tatuagem única. Múnica, mano. Você vai ser o... Renato, você vai fazer uma tatuagem meme, mano. Se você... Mano, se você vai ser o Renato fazer uma tatuagem, não sei, viado. Assim, fazer tudo errado. Renato, você nunca fez uma tatuagem na vida, mano. Mas, Renato, fala pra ele. Deixa o... Deixa o Renato. Você vai fazer uma tatuagem na sua vida também, não é? É, a primeira aqui, ó. Aí, ó. Ah, pronto. Eles começaram, mano. Ó, eles tiveram que iniciar uma vez, mano. É, é mesmo. E eu tô começando esse meu... Eu vou deixar de ser o YouTube. O YouTube dá dinheiro, não. Que bagulho é tatuagem. É, man, é, man. Cara, eu tô andando isso em quatro... Vê, vamos falar uma coisa pra você. Essa aí é a pele. Isso aqui é uma pele? É. E o... Você tá nervoso? Minha mão que... Minha mão tá suando, velho. Japa, você acha que ele vai conseguir, mano? Na moral. Vai. Renato, ele vai colar o Deucalque. Ele vai... Vai colar. Aí, você vai pintar onde tá lá. Não é pra sair fora. Já saiu ali, ó. Olha lá o Deucalque. Já bota o Deucalque depois nele pra ele ficar acostumando, mano. Ó, é... É a arbrinha do caçador, rapaziada. Você vai colar... Vai colar aqui e ele vai ter que fazer nessa pele. Aí, o que fazer nessa pele, ele vai fazer em mim. Eu faço isso. É... Mano, é isso, rapaziada. Eu tô... Renato. O que que você vai fazer fora do Deucalque? É minha pele. Val, Val. Se eu errar, você vai... Você vai pegar a frente, né? É. Vamos ver o tanto que vai errar, né? Senão a gente... Não, viado. Não é pra errar. Essa é uma cobertura, né? Eu faço em outro lugar, mano. Não, 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 não. A primeira vai ser de primeira, mano. Velho do céu. Eu tô... Eu juro. Ele é morto. Ele é morto. Você vai fazendo a pele viva, sabia, de mim? Mano do céu. Você acha que o Velho... Mano do céu. Tá maluco? Ó, você vai fazer, sério. Agora, real. Parando. Vai colar o Deucalque. Você vai pintar... Dentro do Deucalque. Confira em mim, Léo. Fechou. Mano, você tá mais nervoso que eu, mano? Eu tô, já. O Renato... O Renato... O Renato tá ficando aqui, ó. Renato, só. Tô... Tô nervoso. Eu vou furar os dois buracos. Vai furar a orelha hoje. É. Nossa, quero só ver, mano. Vamos... Vou tomar coragem. Eu acho que eu iniciei o vídeo sem saber se eu vou fazer não, mas vamos ver. Não, você vai fazer. Não, ideia. Não, tá todo mundo de prova que você... Ah, é. Você parou e escondeu pra isso. Não, velho. Ele acabou de mandar o vídeo de novo. Vai ser molequeiro de pé. Você não sabe nem pegar a tinta do potinho, mano? É nada do céu. Vai ser mergulhar a agulhinha ali, mano. Tá montando mesmo? Misericórdia, mano. Misericórdia, velho. Ô, Renato. Usa essa pele como se fosse eu, velho. Posso, viado. Deixa eu sentar aqui. É se você... Calma, velho. Calma, velho. Eu tô nervoso. Caraca. Mano do céu. Ó, Renato. Essa é a hora? Não dá de ser suco pra cantar. Coloca no direito. Olha que viado, ó. Que viado. Não, não quero pressão também. Caraca. Deixa eu pegar uma câmera no cara dele. Essa pele aqui não... É a maquininha doze, fazendo favor. Ah, pronto. Ah, pronto. Viado, eu não consigo sentir o tato de nada, mano. Nossa, é muito estranho. Ai, já, já. Não dá assim, não vai. Faltou. Aí, isso daqui, ele controla a velocidade que a agulha vai bater na pele. Deixa no máximo, deixa no máximo aí. O barulho que ela faz. Sai fora. Sai fora. Isso, eu quero assim. Entendeu? Eu quero assim. Então assim, ela... A gente vai colocar já numa voltagem que é pra você começar e terminar, tá? E aí, você clica pra desligar e você clica nesse botão aqui pra ligar e desligar. Beleza. Você vai molhar um pouquinho aqui, tá? Aqui tem um tanto de agulha também, você controla rodando isso daqui. Só que pra deixar tudo, eu vou deixar preparado também. Isso. Nossa, um pouquinho muito pequenininho, mano. Rafa, que é? Essa agulha, ela tá bem fininha. Você vai usar uma maior, mais grossinha na hora que você for fazer nele, tá? Vai ser mais fácil daí. Vai ser mais fácil nele. Entendeu? Isso. E ela tá aqui em sangue. Não, cara. Tá todo mundo olhando. Agora tem que eu tô aqui. Eu tô fazendo uma ação narga. Mano, olha lá, mano. Eu quero ver esse tatuado. Aí, essa é a pegada da maquininha, do jeito de ser segura e tal. Pode molhar aqui. Cuidado pra você não molhar e bater a ponta da agulha no fundo, tá? Tá só aqui, ó. Ele suga? É, ela dá uma puxada pra dentro. É só um pouquinho e tal. Aí, o que que você vai fazer, mano? Com a outra mão, você vai segurar. Misericórdia, velho. Você vai pegar e vai fazer assim, vai dar uma passadinha na... Ah, deixa eu te mostrar. Vamos ver o que você tá fazendo, velho. Não sei nem mexer. Mano, eu tô tremendo, mano. Vou dar um zoom ali, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu dar limpar aqui, né? Aí, pra você limpar. Você vai passar, você vai pegar uma maquininha. Você vai passar um pouquinho de... Pode esfregar. Ó, gente, velho. Vamos ver. Renato, você não vai fazer em mim, não, mano? Calma, mano. Parece que você vai atrás de diário, viado. Calma aí. Parece tatuagem de cadeia, mano. Calma, mano. Eu tô pegando o jeito ainda. Então treina bastante aí. Acabou a tinta no T, mano. Então, aí quando você vê que ela começa a bater e não tá descendo tinta, aí você pode pegar mais de tinta. Amiga aí. Que bom. Meu Deus. Tá barulho. Mano, tô tremendo, é normal? Tá batendo no... É, velho. Tô tendo uma situação, velho. Renato do céu, o que que você tá fazendo, mano? Calma, tô desenhando um dragãozinho aqui, ó. Meu pai amado, velho. Sítio do que fica a pau. Isso, treina. Dá pra encher a gente que... Mano, é que o bagulho... A magnífica é... Mas pode furar mais tinta, mano. Caramba. Cuidado pra não se furar quando ele se alivar. Pensa, ele fura o dedo. Aí ele tatou o dedo dele. Tá, não vou desenhar com grão, senão o Leo vai se assustar, mano. Não, não, não. Faz isso aí, treina. Usa, usa a máquina. Treina bem. Mano, é fato que eu não tô pegando o... O bagulho da agulha, mano. Pelo amor do céu. Tá difícil. Se você for com a mão leve, depois pra passar em cima de novo, não tem problema. O problema é você forçar ela e voltar forçando, entendeu? Ah, entendeu. Você pode fazer ela com mais leve. Por exemplo, você pode troçar a arvorezinha inteira na mão leve, pra ficar bem marcadinho, tipo, bem levezinho e depois vir preenchendo. Como assim? Eu vim leve... Você pode vir fazendo contorno, por exemplo, tá vendo? Ela chapada de preto, né? Você pode fazer o contorno bem levezinho com a mão, pra ter certeza do que você vai pintar e tal, e depois vir pintando dentro. Será que eu já tento nela ou... Pode trocar, mano. O melhor, né? Que é essa, que vai ser em mim. Meu Deus. Faz só o... Já foi socando agora. Viu? Bem levezinho. Pra ver, socou. Foi uma máquina. Fica pesado, ó. Aí, ó. Tem que ter assim, ó. É que aqui não tem um decalque certo, mas vou tentar só seguir. Não, é. Vai... É só uma ideia. Tá meio acabando em tinta, parece, já? Ah, mano, eu tô... Pra você, tá? Calma, mãe. Calma. Não. Vai treinando. E tenta fazer o traço puxando pra... Pra você, assim. Tipo... Sempre pra mim? É. Dá... Dá mais pra mim também. Aí, um cabotinho. Um pouco. Nossa, mano. Eu vou pegar essa última aqui. Tem gente que se sente, tá, mano? É, mas eu acho melhor que puxando. Tá boa. Tá boa. Bom, rapaziada, olha aqui, ó. O Renato fez todo o contorno ali da arvinha. Tem? Mano, ficou até que legal, ó. Fez bem fraquinho. Aí, ele tá passando na parte de baixo. Eu vou começar daqui, assim? Isso. Aí, agora, vai pintar a arvinha. E vamos ver o que vai acontecer, velho. Tá indo. Vou poder dar uma olhadinha pra cá. E aí, Léo? Tá bom? Ó, a cerveja de cabeça pra baixo parece... É, agora é a parte mais... Não dá pra enxergar, mãe. Não dá pra enxergar. Deixa eu ver. Não dá pra enxergar. Ó. Não dá pra enxergar, Léo. Não dá pra enxergar. Não dá pra enxergar. O desenho é porque eu tinha no desenho. Tá igualzinho, velho. Lógico que não, velho. Tá igualzinho. Tá igualzinho. Tá igual, tá igual. Ó, ó, ó. Olha esse galho aqui e esse aqui. Igualzinho, ó. Ó, ó. Esse galho e esse galho. Mano, você vai ter uma tatuagem minha, mano. Não, não. Ficou bala. Vai, faz, faz. Tô nervoso. Quer que eu dê uma mão no treino? Só quer... Mano, você vai te treinar mais ou o quê? Não, eu acho que eu vou treinar com a agulha grossa. Eu vou treinar com a agulha grossa. Que daí fica mais rápido e sofre menos também. Ah, tá bom. Bom, rapaziada. Pode ser 12 milímetros. Você acha que esse aqui é o perfeito que você consegue fazer? Não, não, não. Porque isso vai ser você. Você acha que você consegue fazer melhor? Mano, eu achei que era mais fácil fazer tatuagem. Hoje eu falei com minha boca total, mano. Você quer fazer tatuagem? É isso aí. É uns redondinhos que você tem que ficar assim. Hum, hum, hum. No mesmo lugar, mano. Entendi. E esse mesmo lugar vai ser meu braço. Vai ser esse. Eu acho que eu tô quase assistindo, né? Vai acabar esse vídeo e eu passo o outro depois. Não, rapaziada, ele arruma, mano. Rapaziada, o bagulho vai ser o seguinte. Renato vai treinar mais um pouquinho. É uma série de dúvidas. E aí, o que você tá achando? Já, tipo assim, ficou bom até. Mas eu acho que ele tinha que treinar mais um pouco. É, Rê. Eu vou treinar mais um pouco. É, eu vou treinar mais um pouco. É, eu vou treinar mais um pouco. É, eu vou treinar mais um pouco. Vamos ver, vamos ver. O que você tá achando da sua confiança? De verdade. É eu aqui. Eu tô mais tranquilo que eu tô com um dos dois pais profissionais do meu lado, mano. Isso. Eu e o coronado. Só que eu ganhei. Só que eu ganhei. Os caras rindo. E o brinco do Rê? É, Rê. E o seu brinco? Vai ser hoje. É que tá anunquecendo, né, mãe? Hoje, hoje, hoje. Mãe, hoje é minha noite. Como você vai fazer a tatuagem minha, eu vou fazer o brinco não ser. Nossa. Não, eu consigo furar certinho. Ah, seu zóio, Léo. É, velho. É, velho. Pode ser, então. Tá, eu furo, eu furo. Você me fura. Não. É, velho. É. Eu furo, eu furo. É. É, velho. Então vai, ó, vamos preparar mais um desse. O Renato vai treinar agora com a agulha mais grossa. Deixa eu chegar mais perto aqui. Ó, o Renato fez essa árvore aqui. Tá da hora. Mas, ele falou que o decalque não pegou tão bem. E ele fez a árvore desse jeito. Ficou legal. Foi uma pessoa de cinco anos que fez essa árvore aqui. Mano, não parece que foi uma criança que fez? Pior que parece mesmo Mano, na moral, agora o Renato vai fazer outra Né, vai fazer uma Vamos ver qual que vai ficar melhor Agora ele vai fazer com uma agulha mais grossa Pra ele treinar, mano, porque é meu braço que tá aqui, tá ligado? Mano, finalizou Vai deixar bem espalhadinho assim Mano do céu, velho E vai vindo, mano Eu posso agardar, não, vai tá dando Mano, ali você vai fazer com toda a calma E aí, Renato Mano, é isso aí Mano, olha do jeito que ficou Vamos dar um zoomzinho aqui Vai focar bem certinho, bem bonitinho Assim, vai ficar umas coisas, mas Isso aí não é judia na sua pele, alguma coisa Ó, tá vendo? Essa aqui foi a última que você fez agora Mas não, não vai ficar um profissional, né? Não Mas vai ser eu É por isso que eu tô, tipo, já falando, tá ligado? Olha aqui, rapaziada Do jeito que o Renato fez Essa aqui foi a primeira Ó, a primeira você fez mais ruimzinho mesmo Tá faltando pretinho E essa aqui se melhorou já Eu acho que eu vou... Mano, na moral Não, tá fechado a neblina É, então... Vem cá, Rê Vamos deixar você... Você me tatuando no próximo vídeo mesmo? Vamos Pra dar tempo de eu correr Ó, você acha que vai rolar? Você acha que rola? Tomara que sim, Deus abençoe, Renato Rapaziada Vai ser no próximo vídeo que o Renato vai me tatuar Mas ele já treinou Eu só tatuei duas, mano Eu vou mandar a terceira, vai ser no Léo Ele tatuou duas árvores Escreveu o nome dele ali Tudo torto E a árvore até que saiu bonitinha Porque era só desenhar Na parte que a gente tava de cálculo Lá, pintou de preto Ó, ele tá analisando de novo Você acha que é melhor a terceira? Não, mano Acho que já dá pra mandar na pele Eu fico com preguiça Eu vou falar bem real Ah, não Você não tá com preguiça Não, porque é que preguiça Ah, não dá pra ver Ah, o bagulho não pretinha, não Se for que na pele pega mais rápido Vamos ver É, tem uns defeitos Mas na pele ele vai caprichar Ó, Rê Na pele nós só vamos sair daqui Quando estiver bem certinho Mano, vocês viram o Renato fazendo Só se você olhar de longe Parece que tá boa Não, se você olhar de longe Parece que tá perfeito Mas você te dá um zoomzinho Bem pertinho assim, ó Ó, tá vendo? Tá top, tá top Na moral Eu acho que não fazeria tão bem assim Você fez até bem Bom Vamos fazer? Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero que você... Mano Eu acho que se fosse você aí de casa fazendo Você deixaria o Renato fazer Não Não, não é verdade? Não, não é verdade? É tipo, seu melhor amigo fazendo a tatuagem você Então eu acho que você deixaria Só tem que ficar na boa, Renato Na moral mesmo Chegou o grande momento Chegou a grande hora Então rapaziada Até o próximo vídeo E partiu, mano Fazer a tatuagem Descaçadora de lenda É agora, mano Falou E partiu